Beleza galerinha, salve salve, hoje dia 10 de janeiro de 2017 Meu Deus, eu gravei uns vídeos de manhã falando que era dia 7 rapaz É dia 10 já, nossa, perdido no tempo Aqui na Suíça já é 15 horas e 51 minutos Tô fazendo a troca do carro aí, tô pegando um outro carro Vou mandar o Volvo embora, pegar um Chrysler, um Peter Cruiser 2.4, 2.2 E vou entregar o Volvo aí, pegar ele, tá expertizado aí Então dá pra rodar ele com ele no tempo Eu vou fazer um teste, se não for bom a gente manda ele embora Depois eu mostro eles pra vocês Tô indo jogar uma água nesse aqui no Volvo pra tirar a neve dele E pôr o anúncio e vender ele Peguei um Peter Cruiser da Chrysler, aquele carro da Supernanny, já viram? Ele é um carro mais alto, não é aquele carro bem confortável pra asfalto Mas ele é um pouquinho, tem uma tendência mais off-road Assim, ele é mais altinho, mais estilo jipinho assim, sabe? Mas é legal, vidros elétricos Tem aquecedor quente e frio nos bancos Banco de couro, vocês vão ver ele depois Tem ar-condicionado, cruiser, aquele cruzeiro, né? Velocidade de cruzeiro Som Temperatura Tem um monte de coisa nele, é cheio de frescurinha É bom ele, viu? Muito bom Só que é um carro estilo retrô, né? Mais pra quem gosta do estilo, né? E hoje eu fui mais pela... Pela expertise, né? A expertise, como eu já falei pra vocês aí em vídeos anteriores É uma espécie de perícia que é feita, né? O carro passa por uma perícia, então É sinal que o carro tá em ótimas condições Quando ele passa na perícia Ele foi periciado agora em dezembro Finalzinho em dezembro Ele tem dois anos com essa perícia, né? Então o carro tem que tá com as pastilhas de freio boa Balançamento, geometria E uma série de itens aí Que é inspecionado nessa perícia Então pra mim é vantajoso Então o Volvo Ele ainda tem mais quase... Mas quase um ano ainda de expertise Até novembro do ano que vem Ainda vale pra expertise Setembro de ano que vem Então tem que vender... Desse ano, né? Setembro desse ano E tem que vender ele agora, né? Porque senão depois chega muito em cima da... Da data da expertise Aí você não vender Se você não tiver que expertise de dia, né? Aí você tem que arrumar uma coisa Mandar regular farol Arrumar isso, arrumar aquilo Qualquer coisinha Trocar pastilha Despe de freio Correr E é muito caro isso Não vale a pena Então... O negócio é mandar ele andar Mas é um carro muito gostoso Amei o Volvo Nunca tinha dirigido Trabalhado com ele É um carro super confortável E... Uma delícia Não é gastador É econômico Eu gostei muito dele Mas... Aqui na Suíça Não dá pra você se apegar em carro A não ser que você tire Ele zerinho da loja E seja um... Um carrão Tipo... Aí um... Uma Porsche Cayena Uma BMW X6 Daí você... Dá pra você ficar um bom tempo aí Cinco, seis anos Talvez Mas fora isso Até dez anos dá pra você ficar Com um carro desse Se você tirar ele Zero na loja Mas... O carro assim Usado aqui É... Tá vencendo a perícia dele Você já tem que vender Não dá pra você pegar em carro aqui não Porque... A manutenção é muito cara É... Você paga aí Pros mecânicos Fora as peças Em torno de Cem a cento e cinquenta Dependendo até mais A hora Né? Deu duzentos Varia Varia muito Do tipo do carro Varia Das peças que você vai gastar aí Mas... Você vai mandar aí Numa especializada aí Do cara que mexe com o Volvo aí O cara vai cobrar Cento e novento Duzentos Trezentos A hora A mão de obra Aí tem as peças, né? Peças caí Isso Então não compensa não O carro aí O valor é muito baixo aqui É fácil trocar de carro É fácil comprar carro É fácil vender Então... Não compensa Estão passando aqui por dentro da floresta Olha Já deu uma boa nevada aí Só já passando o sal Já passando a máquina De limpar Tá tranquilo aí Não estamos transitando no meio da... Do caminho por neve Mas as árvores estão todas mortas Assim, né? As folhas Paulo Ferreira estava perguntando pra mim Se a minha horta, ela vive não Nada sobrevive com esse frio aí A não ser as vegetações já... Própria, né? Algumas espécies de pinheiro Algumas trepadeiras Alguns parasitas aí Que vocês estão vendo aí, ó Essas aí existem em aneve Mas tomate, alface, verdura Essas coisas aí que eu tinha na casa Flores Elas morrem em tudo Os carros daqui Que o Paulo Félix também perguntou É... Sobre... Se tem que fazer um... Se tem algum sistema de aquecimento Pra dar... Na parte de combustão do carro Olha, ele não tem Não tem E você simplesmente chega Bata na partida O carro pega Eu acredito que a gasolina Desculpa se eu estiver falando Alguma besteira Alguém que entenda melhor Mas eu acredito que a gasolina Ela é muito diferente Da gasolina que tem no Brasil Isso eu vou dizer pra vocês E eu acredito que a gasolina Ela tem um... Algum aditivo Alguma coisa Que o carro bateu e pegou Você pode ter algum problema Com a bateria Eu vejo muita gente aí Com... Comprando o carregador de bateria Porque talvez congelar água Alguma coisa dentro da bateria Assim, não sei O ácido lá Não sei como é que funciona isso aí Mas o carro Pega de boa As casas Todas as casas Empresas Firmas Aqui elas tem um chofage Aquecedor Se fala em francês Chofage Ó a máquina que tá limpando aí Ó Deixa ele passar Quer ver Deixa eu ver se essa aqui Que eu tenho que entrar Eu acho que não Eu entrei errado Vou lá Vou jogar uma água Então todas as casas Tem aquecedor Os prédios Empresas Mercado Tem aquecedor Pra poder Aquecer Tem... É... Lá em casa mesmo Tem na sala Tem no banheiro Tem na cozinha Tem nos quartos O aquecedor Ele é A diesel Caldeira Esquenta E beleza Então não passar frio O carro aqui tem Aquecedor E tal Aí ó Vamos jogar uma água Aqui agora Viu Beleza galera Fica com os outros vídeos aí Botar uns vídeozinhos aí Sem... Sem... Sem som Do trajeto Que eu passei aí Faz musiquinha Pra vocês ouvirem Porque não dá pra deixar Vou fazer sem Comprebar Aí ó Vamos aqui no lava-car Jogar uma aguinha E até mais Dá um joinha no vídeo aí Compartilha Se inscreva no canal Aí ó galera Tem muita galera Que assiste aí Não se inscreve Se inscreve no canal Aperta no sininho ali Pra você receber as notificações Cada vez que eu postar um vídeo Você vai aparecer ali Comenta Pergunta pra mim Que eu respondo os vídeos Igual respondi o Paulo Félix aí ó Ultimamente eu tô lendo Tudo nos comentários O que você comentar E perguntar Eu vou... Vou fazer daí Depois eu vou respondendo Aos poucos Beleza Valeu galera GoPro ART video Então galera Beleza Tá aí ó Isso aí ó O Sugar Boom É o novo Novo carrinho aí Tô com os dois ainda Não vendi o Volvo né Vou vender Cara Esse carro tem muito espaço dentro É um Chrysler Edição limitada Ó O Peter Chrysler Ele tem esse estilo retrô É roda 15 Tem esse estilo retrô dele Mas ele é um carro muito sofisticado Tem muita coisa Pneus de neve Tão vendo esses frisadinhos Ele é um carro Ele é um carro muito... Ele é um carro muito... Bastante... Tecnológico né A frente dele bonita Aí ó Peter Chrysler 2.0 Cara ele tem muito espaço atrás Ele é muito grande Bancos de couro Ele é alto Tem um estilo mais pra... Pra off-road Né Olha como é que ele é Deixa eu ver se consigo filmar aqui Aí ó Trava nas portas Airbag Nos dois lados Bancos de couro Aquecimento Quente Frio Volante Encapadinho Som Marcador de... Ali em cima De temperatura Olha a forração dele Legal Tô gostando dele Viu Vamos ver aqui atrás Ele tem muito espaço aqui atrás Esses bancos aqui Ele vai tudo pra frente Olha Aqui se eu quiser eu jogo Todos os bancos pra frente Os dois bancos pra frente Vira uma Kombi aqui Ele é muito grande Ar-condicionado aqui Também Individual atrás Controle dos vidros Olha o bagageiro em cima Esse tampão sai Ele tem muito espaço aqui atrás Muito espaço mesmo Você joga esse banco pra frente Tira ele E fica tipo Uma vanzinha aqui A abertura dele A abertura dele aqui atrás É grande A abertura do cofre dele Chega mais de um metro e pouco Aí ó Um metro e meio Mais ou menos de abertura Então é muito grande Aqui atrás também Ele tem bastante espaço Pra quem vai atrás Ele é bem alto Ele é bem alto Estilo Estilo Um pouco Jeep Tem uma tendência meio que off road Como eu falei Aqui ele tem regulagem Do banco de altura Vocês não estão percebendo Mas ele está erguendo Aquecimento Descanso de braço Marcador de temperatura Vidro elétrico Traseiro da frente Som Ar-condicionado Direção hidráulica Comando de Cruzeiro Aqui também Tem mais As especificações aí Tem mais uma gavetinha Aqui embaixo Estou limpando ele galera Ele não está 100% ainda não Sonzinho Marcha A minha câmera GoPro Ainda não colei ela Aqui Marcha Que eu digo O câmbiozinho Retro Bolinha E Estou gostando Legal Legal mesmo Bora testar então Vamos ver se o bichinho anda Já dei umas voltas aí Mas vamos fazer o bichinho Dar uma andada Peter Cruze Ele vai Velocidade de máximo Até 240 Então ele tem um conceito De carro antigo Com uma modernidade Dos carros De novo De hoje Ele é muito Muito elegante Ele tem uma sensação Que você está Assim num carro alto Na verdade Ele é alto Então é um carro Bem Bem legal Bora dar uma volta Então para nós ver O Peter Cruze Esse carro No Brasil Ele deve estar Em torno de 26 27 mil O ano dele Esse aqui é um 2003 2004 Acho que é isso Se não estiver enganado Edição ilimitada Então ele Deve estar em torno De 26 27 mil No Brasil Não sei Pelo que eu tive Na internet aí E Bem legal né Vamos lá Como eu falei A gente está Pegando ele Fazer um teste Se não for bom Não toque para frente Mas eu estou gostando dele É bem firme Bom de andar E é um carrinho Confortável Legal legal mesmo Fora as opcionais Arquim Que é frio Ar-condicionado Regulado de espelho Elétrica Trava das portas Alarme É bem legalzinho Ele Só funciona Se você Pôr o pé Na embreagem Tem um detalhe Você Botar a chave Tentar dar partida Ele não pega Você tem que pisar Na embreagem Para ele pegar E para tirar a chave Também tem um segredinho Você tem que desligar E apertar aqui Senão ele não sai a chave Interessante né Beleza Vamos andar então Então está aí galera O Peter Cruz Conceito retro Com uma modernidade De carro Carro moderno né Gostei dele Bacana E Vamos ficar um pouco com ele Vamos ver se Não tem nenhuma restrição A gente vai Vai tocando É fácil de limpar Tem um Uma boa Forma de limpar Ele é grande Espaçoso E Bancos de couro Tudo E eu gostei Estilo retro Airbag Freios ABS Freio a disco Nas quatro rodas Aro 15 Ar condicionado Ar quinto Ar frio Bem Bem bacana É o sugar boom Beleza Vamos Vamos andar com o bicho Um pouco Até a gente Se acostumar Ver se Ele Responde A expectativa Vamos ver o motor Vocês querem ver o motor Vamos ver né Deixa eu abrir aqui A gente tem curiosidade Não Aqui é o Caixinha de fusível Aqui Tem um bagarreiro em cima Ele é puro Nossa Eu tô com sapato E não tô sapato de neve Pisa nessa neve E fica super gelado Deixa eu vender aqui A fechadura dele Aqui Olha aí 16 válvulas Legalzinho Negulagem dos faróis As recomendações Tico bacanizado Beleza O que vocês acharam Gostaram Comenta aí Quem sabe mais Sobre esse carro Me avisa Vai comer Espaçoso Aqui atrás Parece um Havan Valeu galera Um abraço Beleza Vamos sair com o bichão daqui Legal cara Gostei dele Bem alto Sabe é um carrinho Super 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 bacaninha Como eu disse Aqui não Não dá pra se apegar Muito em carro A gente Se desfaz muito rápido De carro A gente vai mais Pela expertise Hoje é segunda Quarta-feira Dia 11 de janeiro De 2017 Temperatura Menos Um grau Estamos aqui No Le Mansurve Lozano Parte alta Deixa eu limpar Deixa eu limpar aqui Tá bonita Chique Bacanizada Por que eu tô com essa touca Aqui Não dá um frio Assim não Nevou bastante Ontem Hoje já não nevou Agora tá Mantendo-se a neve Vai segurando Esse é o Peter Cruz Da Kleiser Esse carro Ele pouco mudou Desde que ele saiu Ele não teve Muitas mudanças Ele teve Pouca coisa De mudança Passa aqui Por dentro da floresta Pra vocês verem Tudo esse estacionamento De carro aqui Do pessoal que trabalha Aí pra cima É rotatório Cada 3 horas Você tem que estar Mudando o disco dele Que é o A licença Pra estacionar Ele é confortável É gostoso Eu não sei Assim Pra uma viagem Bastante longa Nele Que Assim Uma viagem De Mil quilômetros Seiscentos Oitocentos Quilômetros Ele vai te dar Assim Bom Acho que Nenhum carro Fica tão gostoso Dirigindo Nessa Assim A não ser Esses carros BMW X6 Uma Porsche Cayena Te dá Um certo Conforto a mais Mas ele Ele se comporta Muito bem Nas curvas É um carro Com Não tem Assim Não é desestabilizado Ele Tem uma estabilidade Boa Até Pela altura Dele Ele Passa assim A sensação Mais de um Jeep Um Jeepinho Assim Tipo Jeep Meu Ele é alto Né Então Tanto que Quando você vai Descer dele Pra você Não precisa Se levantar Do banco Você Basta jogar As pernas Pra fora E E E sair Por causa Que ele Ele é alto Agora Motor 2.0 Gasolina Né E ele Tem essa Bastante Firmos Amorcedores Ó o carro Tira a neve Aí Esperar ele Passar Aí Esse Vem com a Máquina Na frente Normalmente Essas 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 Pá ali São de Pessoas Particulares Que compram Né Esses Fazendeiros Compram Essa Essa Pá E adapta Nas picapas Pra poder Limpar As estradas Fazenda Ele tem Uma Forma De dirigir Diferente Do outro Que eu Tenho O Volvo S 60 Que é Um carro Mais Mais Limusine Né Agora Eu achei Um pouco O banco Dele Um pouco Baixo É Um pouco Pequeno O banco Dele Ou é Eu que sou Gordo Né A bunda Enorme Larga E daí Fica O carro Com Com Cara De ser O banco Pequeno Mas Confortável Estou Gostando De dirigir Ele Desempenha Bem Vamos ver Como é Que fica A economia Dele Se ele É Gastador Ou Não E Ele é Bem firme Pra andar Bem firme Cinco marchas Manual Uma troca De marcha Bem suave Bem gostosa Trocar Você Quase Nem sente Troca De marcha Passa As marchas Dele Suavemente Uma embreagem Boa De gostar De troca É Bom de freio É freio disco Nas quatro rodas Opa É Que eu estou gravando Com as duas câmeras Em alta resolução Daí ela corta Quando Dá cinco minutos Então Como eu estava falando Ele é freio disco Nas quatro rodas Então É bem bom de freio Nossa Eu já começou O sol no olho Meu óculos Está lá pra trás Vou pegar Aqui por dentro Desses campos Pra mostrar as neves Aí Então Um menino Que Acho que ele está lá Nos Estados Unidos Que falou pra mim Que Essas balizas Aí É pros caras Que limpa A neve Eu não sei bem Eu achava Que era pra balizar Pros carros Não se perder Da pista Mas serve Pra isso também Mas ele falou Que É um inscrito Aí Falou Que já trabalhou Com essas coisas Aí Não sei aonde Ele falou Que essas balizas Aí Laranja É mais pra Pra quem Pra essas máquinas Que limpa Deve Não sei especificamente Pra que Mas É isso aí Aqui é uma estrada Rural Estrada de Máquinas Agrícolas E coisas Tem umas partes Que não pode andar Carro É proibido Dar multa É só pra máquinas Agrícolas Essa estrada aqui Até eu tenho dúvida Viu Porque Tem umas partes Que tem placa Ainda vou ter que Dar uma olhada No mapa Ver se Ela é proibida Pra carro Ou não Raramente Passo por aqui Esse líquido Que a gente joga No limpador De para-brisa É um líquido especial Opa Cortou ali Gente Eu me engano De novo Para essa pessoa Que é reto Pra lá Mas eu tenho Que virar Pra cá Então Aí Tem um riozinho Ali que congelou Viu Olha os corvos Ali Eles pegam Eles pegam As castanhas E põem No meio Do asfalto No trilho E trem Que é pro Os carros E os trens Quebrar as castanhas Pra eles Comer Os bichos São muito espertos Tá abrindo Sol Aqui já é Deixa eu ver Que horas Aqui Deve ser Dez horas Quase Da manhã Três horas A mais Aqui no Brasil Gostoso Do carrinho Bem Arrancadinha Boa Até Aqui não adianta Você ter carro Muito potente Não Tem uns carros Que tem Um As BMW GT Não sei o que Um X Não sei o que Mas aqui não tem Se você for Para andar Na cidade Isso aqui Não te permite A Correr Aqui é Cinquenta Trinta Sessenta Cinquenta Trinta Sessenta Só na autoestrada Mesmo Que você pode Rodar A Cento E Vinte Por Hora Mas Esses carrões Aí Modernos Cento Trinta Para eles Você nem Sente Aqui tem Um riozinho Que congelou Viu Passa ali No meio Da vala Se tiver Um lugar Para parar Ali Vou mostrar Para vocês Olha como É que está De neve Por isso O pneu De neve Ele tem Aquele friso Diferente Aqui Que congelou O rio Está correndo Um pouquinho Vou parar Aqui No meio Da rua Porque Se não Vai ficar Um carro Ali Tem um Corrego Que ele Congelou Já está Descongelando Nessa época De inverno Pouca coisa Sobrevive Um inseto Aranha Mosca Não se vê Rato Onde tiver Morre tudo As plantas Só algumas Plantas especiais Que são próprias Para Que nem essas Aí Tipo Essas aí Não morrem Com a neve Não Elas são Próprias Adaptadas Por isso Que as pessoas Fazem as cercas Com essas Espécies De pinheirinho Aqui tem uma Piscina Pública Aqui para baixo Essa aqui Já morre É igual Que tem lá em casa É uma porcaria Essa cerca Só faz sujeira Olha esses casarões Tudo casarão 500 anos Deixa eu dar uma Manda aqui Que está meio Afrouxando Se vocês Prestar atenção Ali Vocês vão ver Um Um 612 Vocês conhecem Aquele caminhãozinho O 608 Né Então Aqui tem um 612 Ali Ele está na carreta É muito comum Aqui Eles usam muito Essas vans Fazem carreta É É muito comum Eu vou virar um pouco A câmera Talvez vai pegar A vinheta aqui Que está colada No para-brisa Que é o pedágio Mas vocês vão ver Ele ali Passar bem devagarinho Ali para vocês verem É um 612 Com a carreta Carretinha Que está roda E tudo Viu Olha lá Ele está parado Está bem devagarinho Para vocês verem Olha lá Mão de amigo Tá tudo Está vendo lá Deixa eu passar Mais para cá Ali Deixa eu ver Se eu consigo Entrar aqui Para vocês Dar uma olhada Ali Carretinha Normal Viu É um 612 D Legal né É que é o seguinte Galera Se o cara tiver A carteira D No caso No Brasil Você não pode dirigir Carreta Mas aqui É por peso Aquilo ali Você já conseguiria Dirigir com a carteira D Porque é um É alguma coisa Mais ou menos assim Então como uma vez É muito difícil O cara ter Carreta Carteira de carreta Eles fazem assim Beleza galera Um abraço aí Para vocês Tudo de bom Opa Esqueci de mandar Um abraço Para o pessoal Da Bahia No outro vídeo Teve um inscrito Ficou bravo Eu falei O que você tem Contra a Bahia Meus melhores amigos São lá da Bahia Você falou Todos os estados Esqueceram da Bahia Eu falando Um abraço Para Sergipe Maranhão Esqueci da Bahia O cara ficou bravo Inclusive o Davizão Índio Meu amigo Lá de Setúbal É baiano Um chique Bacanizado Um abraço Pessoal da Bahia Grande Bahia Onde praticamente Nasceu o Brasil Beleza galerinha Se você gostou Dá um joinha Se inscreva no canal Clique no sininho Para você receber Notificação dos novos vídeos E sempre que a gente Tiver alguma novidade Alguma coisa A gente está postando Para vocês Tá bom Um abraço Boa semana Para vocês Que já está quarta-feira Já estamos quase Na metade do mês de janeiro E bora para a luta Bora para a luta Porque senão O bicho pega Quando vê Acabou o ano Então Chique Bacanizado Sempre que tiver alguma novidade Estou postando aí Para vocês Boa quarta-feira E tudo de bom Tchau Tchau Tchau